Apesar de ser uma doença quase que exclusivamente feminina, o câncer de mama também pode surgir nos homens. Mas os casos são raros. Apenas 1% deles surge no sexo masculino. E um deles foi com o Neyton, aqui da nossa região. Acompanhe. O câncer de mama é uma doença que atinge principalmente as mulheres. Mas isso não significa que os homens devam ficar desatentos. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, em cada 100 casos da doença, ao menos um é diagnosticado no público masculino. O câncer costuma se manifestar de maneira silenciosa. Desta forma, ocorreu com o Neyton, empresário de Arthur Nogueira, cidade próxima a Campinas. Mas foi desta garagem da residência da família que o câncer começou a ser descoberto. É o que a gente vai entender a partir de agora. Vamos lá, Neyton? Então, foi em 2011, por uma ironia do destino, que tudo começou. Eu queria que você contasse como é que foi isso para você. Como que tudo aconteceu? Nós temos uma loja de brinquedos e bikes. E a nossa loja matriz aqui de Arthur Nogueira, ela tinha uns 200 metros quadrados. E a gente resolveu em 2010 ampliá-la, porque era um terreno nosso mesmo, para mil metros quadrados. E aí a gente fez, empreitou o prazo de entrega, que seria para entregar no outro ano, em 2011, em julho, por aí. O empreiteiro entregava pronto esse complemento desse prédio nosso. E aí o que acontece? Por alguma causa do destino, que a gente não sabe dizer como foi, esse empreiteiro atrasou essa entrega. Foi aí que a gente teve uma ideia de colocar esse material dentro da minha residência, onde eu podia ter. E com isso foi enchendo quartos, foi enchendo churrasqueira, área de lazer e garagem. E numa dessas de garagem cheia, eu retornando do trabalho à noite, no que eu abri a porta do carro e fui descer com as mãos ocupadas com o material que eu estava em mãos. Empurrei a porta com a perna, desci, no que eu virei, a porta bateu nessa caixa, voltou e deu bem no meu mamilo direito. Em cima do meu mamilo, bateu no mamilo. Apenas 15 dias após o incidente, veio a notícia que ninguém esperava, a necessidade de operar um câncer em fase já avançada. Desespero para a família, mas não para ele, que resolveu enfrentar a doença de frente. Eu vendo aquele desespero todo, cara, eu quero o ponto, o foco principal da coisa. Eu falei, eu preciso ter um ponto de referência, eu preciso dar uma palavra de apoio para eles. Aí foi que Deus me iluminou, cara. Eu falei, olha gente, hoje vocês têm todo o direito de se questionar, questionar a Deus, chorar, alarmar, fazer todo o questionamento possível. Mas se vocês quiserem me ajudar e eu vou precisar da ajuda de vocês, a partir da manhã, perto de mim, eu não quero uma lágrima. O tratamento com químio e também radioterapia causou vários efeitos colaterais, mas Neito encontrou força em dois pilares. O primeiro deles foi o trabalho. No local onde desvender sonhos, o comerciante procurava exatamente realizar o seu, de ficar recuperado. O segundo e mais importante foi o apoio incondicional da família. É uma guerra, é uma luta. Então quanto mais parceria você tiver, quanto mais se sentir fortalecido, é melhor. Eu estava ali com duas horas e quarenta e cinco minutos de quimioterapia, a minha mulher estava segurando a minha outra mão. A minha mãe estava fazendo massagem no meu pescoço. Você entendeu como é a força da família nessa hora? Esse é o diferencial, cara. Esse que é o grande diferencial. Seis anos depois do desespero, Neito exibe com tranquilidade e orgulho as marcas deixadas pelo câncer. E além disso, ele enxerga a experiência como um período de transformação. Câncer, câncer, independente do que seja, você tem que pôr na sua cabeça que ele não é final de vida. A gente tem que pôr na cabeça que o câncer pode ser o início de uma vida nova. E câncer, você tem que ter a coragem de enfrentá-la. Porque não adianta nada você achar, ah, Deus me salva. Ah, não. Os médicos é que me salvam. Não, é o medicamento que me salva. E eu cruzar o braço e achar que está tudo certo. Não. Você tem que encarar isso como uma guerra, como uma batalha. Por isso, até hoje, eu tenho a minha cicatriz. Eu podia ter feito uma cirurgia plástica, ter feito alguma coisa, tatuagem, alguma coisa. Não. Eu faço questão de ter a minha cicatriz. Eu faço questão de exibir a minha cicatriz em uma praia onde eu vou. Eu ando sem camisa. Que é pra ver. Porque não existe um guerreiro que vença uma batalha sem uma cicatriz. Então, essa cicatriz, pra mim, é uma marca, é um registro de uma vitória. Eu faço questão de exibir a minha cicatriz.